Agora, com o feitiço revertido Era novamente o Drácula das Cadeias A personagem de sua história E não o lobisomem O Drácula das Cadeias Estava na Amazônia perdido E sem palavras Para o que ele testemunhava Um exército de animais E de seres humanos perdidos no meio Da Amazônia Eles haviam perdido a memória E as suas relações Era tudo um caos Era uma coletividade de diferentes O Drácula das Cadeias O Drácula das Cadeias